Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje terça-feira 14 de maio de 2024 e o gigante açude Castanhão mantém o seu nível mais um dia, então não baixou nas últimas 24 horas, está na cota 92 no centímetro 60, o acúmulo total em 2024, a gente chegou a marca de 5 metros e 16 centímetros, o percentual hoje, ele se encontra com 36,41% da sua capacidade total, isso corresponde a um volume de 2 bilhões 440 milhões de metros cúbicos, e se a gente comparar com o ano passado, ele nesse momento está com 4,65 pontos percentuais a mais, para encostar no pezinho da comporta, precisa subir 1 metro e 90 centímetros, sabemos que já está no fim da quadra chuvosa, mas a fé é que ainda até o final de maio podemos ter boas chuvas, que maio ainda é um mês bastante chovedor, dependendo da vontade de Deus. O Rio Jaguariba aumentou a vazão, está de 2.556 litros por segundo, e para o Eixão das Águas está de 2.500 litros por segundo, compartilha esse vídeo, deixa seu like, seu comentário, sobre a transposição do Rio São Francisco, hoje eu já postei vídeo do canal, o CAC, lá no Jati, onde está saindo as águas do Velho Chico, para o Açudo Castanhão, já que as bombas estão desligadas, eles estão se transferindo da Barra de Jati para o canal Cinturão das Águas, mais um volume muito pequeno, saindo da Barra de Jati para o Cinturão das Águas do Ceará. Valeu pessoal, até amanhã, se Deus quiser.